A destituição de Bashar al-Assad, a criação de um governo de transição e a realização de eleições antecipadas. Estes são os objetivos traçados no novo plano de transição para a Síria, apresentado esta quarta-feira em Londres. Cerca de 30 grupos da oposição marcaram presença num encontro que visa acabar com uma guerra que dura há cinco anos. O coordenador-geral do alto comitê de negociações lembra que nem tudo é negociável. Não vamos aceitar um acordo entre russos e americanos que não responda às aspirações do povo sírio. Em relação a Bashar al-Assad, neste período de transição, o objetivo é que saia o quanto antes. O plano de transição prevê, no entanto, negociações diretas com o chefe de Estado do Sírio por um período de seis meses, acompanhado por um cessar-fogos. Na teoria, al-Assad passaria posteriormente as rédeas de poder a um governo de unidade nacional, a quem caberia convocar eleições no prazo de 18 meses.